Música Shalom aleichem Que paz seja convosco Irmãos, antes de adentrar aqui na paraxá e tentarei ser o mais breve possível porque com esses anos de administrações eu aprendi que as pessoas de cérebro acelerado ele até adianta os vídeos a pessoa, você começa a dar o norte ele já sabe mais ou menos onde você vai chegar ele começa a adiantar então nós temos que ser sintetizar nós temos que ser concisos e sermos objetivos naquilo que nós vamos falar e quero abrir um parêntese aqui o que o Roshi Francisco falou sobre o Rabino Shulam é verdade, porque eu não estou com 73 anos mas me sinto com 120 porque depois de 10 anos ministrando a paraxá quase todas as semanas eu estafei só aconteceu isso comigo estafei, fiquei um ano sem poder trabalhar e eu não podia começar a falar que o meu cérebro no subconsciente entendia que lá vem a paraxá uma palestra de 7 horas de duração então passei um momento muito difícil fiquei 4 anos sem poder ministrar e hoje eu estou voltando ministrar não parei o Roshi ele me acompanha lá no Facebook nós somos amigos ele vê que eu sou bem ativo faço vídeos mas paraxá eu dei um tempo e ele já me fez dois convites assim por alto e eu fui deixando pra lá aí ele me fez um oficial um convite eu falei não, nós vamos lá e por força por motivo de força maior nós vamos estudar hoje a paraxá novamente sim obrigado deixa eu tentar colocar um pouco de água aqui a que te disser né ordenar eu sei que vocês estudaram a semana passada aqui né mas eu acho que o eterno faz tudo acho não tenho certeza segundo o seu querer e quando está na vontade do eterno todas as coisas corroboram para o bem daqueles que amam e buscam o eterno então acredito que o eterno quer tratar com essa congregação alguma coisa no sentido de ordenança de submissão a Hashem quiçá a liderança estabelecida por Hashem para cuidar das vossas vidas e hoje nós estamos vivendo um mundo onde que dá falsa humildade o meu rabino meu mestre é Yeshua meu pastor é Yeshua não o seu pastor é o pastor supremo é Yeshua mas ele deixou os pastores aqui na terra para representá-lo amém então nós temos que fugir dessa falsa humildade porque muitas vezes ao invés de nós sermos ovelhas nós nos tornamos bodes e é uma desculpa que nós criamos para não dar satisfação para não ser submisso com a desculpa de que Yeshua é o nosso único pastor ele é o supremo mas a verdade é que ele deixou alguns pastores aqui muito poucos mas deixou se não a profecia diria que não diria que haveria falsos profetas falaria não haverá profetas mas se apontou os falsos é porque tem os verdadeiros amém bom eu costumo toda paraxá que eu leciono eu jogo o esboço fora depois o rascunho e os membros laroxo e manché mas porque que o senhor faz isso e eles disputavam a tábua lá meus rascunhos e eu achava aquilo engraçado eu falei para que no ano que vem eu não fico eu não fique preso a preguiça de pesquisar tudo de novo de que venha mais revelações então eu não tenho medo algum de que nessa paraxá eu tenho certeza que eu vou percorrer outros caminhos não assisti a paraxá passada mas é isso que é interessante na Torá você pode estudá-la por 20, 30 anos ela vai se renovar a cada dia e ainda que as palavras sejam as mesmas ainda o seu estado de espírito de recebê-las muda aí transforma tudo dentro de você amém então as vezes você dá um conselho para a pessoa bom mas ele não está ou ela não está preparada para aquele conselho lá na frente talvez ela dará valor amém então aqui é quão bom é meditar na tua lei é coisa magnífica é o maior presente que nós temos porque a lei ela é amor ela não é um fardo um pai quando diz não ao filho ele diz porque ele o ama querendo o seu bem e todos os nãos do eterno é para vida é para respeito mútuo é para saúde física é para saúde espiritual todos os nãos do eterno é amor na sua vida então temos que criar e quebrar criar uma forma de quebrar essa barreira de entendermos a lei como algo pejorativo aí entra um papel fundamental dessa querrilá aqui de ensinar cristãos até mesmo lideranças cristãs que a lei é boa ela é suave e ela é leve para nossas vidas amém então é para achar tetzavé estou falando com o e aberto porque o re o h no final dá o som de acento agudo né tetzavé ordene está em chamou êxodo 27 20 no finalzinho do capítulo 27 até o 30 10 outra característica minha peculiar não consegui sair dos três primeiros versículos eu não sei se é só comigo que isso acontece mas parece que cada assunto precisava de uma paraxá específica então como eu imagino que já tenha sido explorada muita questão do azeite aqui dos três tipos de azeite provavelmente sim eu me concentrarei mais na questão da luz porque fazendo a leitura nós percebemos que a primeira depois do mexicano do tabernáculo pronto a primeira lei era para a manutenção da menorá isso é importante para nós né os três tipos de azeite vocês sabem o primeiro para o eterno o segundo para a alimentação e o terceiro é para coisas medicinais para cura para untar enfim vamos ler se os irmãos quiserem acompanhar comigo a leitura vou ler bem devagar ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras batido para o candeeiro menorá para manter uma lâmpada acesa continuamente esse continuamente ele é interessante porque nós vamos estudar dentro dessa paraxá começa falando da menorá do azeite os turnos dos sacerdotes que eram trocados na parte da noite assim que escurecesse no pôr do sol e na parte da manhã assim que amanhecesse então essa lâmpada da menorá que não era pequenininha como essa simbólica que somos proibidos pela torá de fazer réplicas da menorá então isso aqui é um símbolo da mesma a menorá é imensa e eles tinham às vezes às vezes não sempre os sacerdotes os currenim subirem em degraus para poder alcançar e jogar ali o azeite ela era o combustível dela era o azeite fruto da a oliveira daí nós temos a palavra azeite nós temos uma declinação desta palavra em hebraico porque azeite ou zeite americanizado é oliveira em hebraico em hebraico o nome da fruta é o mesmo para a própria árvore que gera esse fruto então zeite como em algumas tribos israelitas o rei ganha um somudo então quando nós falamos azeite nós estamos falando hazeite a oliveira e daí que veio nós herdamos essa palavra diretamente de israel a palavra azeite é mais americanizada né mas azeite ou azaite ou hazaite é falando exatamente da árvore que é símbolo de israel e que se extraia ali o combustível para amenorar amém então nós temos aqui começando é falando da amenorar falando desse dessa manutenção que não podia se apagar entendendo que nós nós somos representados pelo mexicã nós somos representados o mexicã é você eu vou mostrar isto para você dentro dessa paraxá aqui eu vou os três tipos de luz a palavra usada é or de aleph vav e resh né or então os três tipos de luz eu gostaria de falar isso para vocês porque o que acontece no tabernáculo acontece conosco acontece com você por exemplo é nós temos o tabernáculo com alguns compartimentos né na verdade nós temos o tamid que é o primeiro compartimento que é chamado de continuamente o contínuo aquilo que não cessa aquilo que não para e nós temos lá dentro o Kadosh o santo dos santos outro compartilhamento fora este tem tinha a parte do 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 átrio né dos gentios aí já falando já da Beit Hamikdash do templo porque o mexicã era algo provisório para que o templo viesse então preste atenção raciocinem comigo falando do candelabro da menorá a primeira luz que atingia o tabernáculo mexicã era uma luz natural essas que herdamos e que recebemos dos astros de manhã a luz do sol e a noite o reflexo da luz do sol na lua então é a primeira luz que que ali cobria o mexicão o tabernáculo do eterno era essa luz natural mas a segunda luz era uma luz artificial ou seja aquela que era produzida por mãos humanas o fogo do sacrifício que não podia ser apagado e também da chama da menorá quando você vai saindo da parte externa do mexicã e adentrando você tem contato ali com uma segunda forma de luz que é a luz produzidas pelos sacerdotes para clarear aquela parte onde ficava ali o tamide o sacrifício contínuo mas se você adentrasse ou pudesse adentrar caso fosse um corre em gadol no sumo sacerdote e fosse para o lugar santo do santo ali de vez em quando se manifestava uma terceira forma de luz é a luz espiritual era a presença do eterno entre as asas do querubim e quando Mojé tinha essa presença recebia essa luz o rosto dele resplandecia é aquela luz que quando estevam estava a ser apedrejado o rosto dele resplandeceu como que de um anjo é aquela luz que o corpo do machia no monte da transfiguração se resplandece essa é a luz espiritual e conosco não é diferente nós recebemos essa luz do sol essa luz solar que é importantíssima para a nossa saúde mas a segunda luz que nós recebemos não é a natural é a artificial que é a luz do saber por buscar a Torá é a luz da Torá é a luz do entendimento da razão de saber o que é certo e saber o que é errado e muitos rabinos dizem que mesmo as tribos longe da Torá aí Shaul aquele que nasceu sem Torá sem lei será julgado mas todo mundo nasce com uma outra lei a lei a lei moral dentro de si todos os lugares do mundo roubar errado quem ensinou isso aos índios que você não pode tomar algo do outro a não ser pela força e aí entra uma diferença entre poder e autoridade poder e autoridade autoridade é quando você se doa tanto por uma pessoa que a pessoa fala assim olha eu só vou fazer isso porque é você que está me pedindo quando uma pessoa te responder assim ó eu não ia fazer não mas já que é você que está me pedindo é porque você exerce autoridade sobre essa pessoa e você só consegue isso servindo a por isso as nossas mães elas exercem autoridade fala da mãe de alguém aqui ele arruma a briga porque a mãe é a pessoa que mais nos serve a vida inteira a mãe ela tem um período de gestação ela sente uma dor insuportável aí ela amamenta e então ninguém lembra na escola por que que vocês brigaram porque ele xingou a minha mãe não pode mexer com a mãe porque a mãe exerce autoridade e Exu exercia autoridade o que que os os fariseus falavam olha como que ele ensina como quem tem poder ele ensina como quem tem autoridade porque Exu era o que mais servia amém Herodes exercia poder e o poder obriga as pessoas a fazerem as coisas então nós temos essa luz solar temos uma segunda luz que é a luz da torada a consciência dentro de nós e temos uma terceira luz cujo já citei alguns exemplos na bíblia quando essa luz do eterno é tão poderosa que ela chega a refletir e eu estava brincando com os meus botões falando assim esses ex-menos aí já existiram tudo na bíblia Moshe o rosto dele resplandece sai raio do rosto de Moshe depois de passar 40 dias e noite com o eterno se existisse um óculos ele ia colocar um óculos mas aí colocaram um véu para parar de sair raio dos olhos de Moshe então ali o poder de ciclope não era nada perante o poder da virtude que Moshe conseguiu e Moshe estava num estado tão elevado que ele saiu do estado do estágio humano para o estágio dos anjos 40 dias e 40 noites sem sentir fome sem se sentir sede sem ter necessidade de usar o banheiro é porque ele saiu desse estágio humano e Exua a semelhança de Moshe passa pelo mesmo estágio nós às vezes conseguimos assim eu falei 5 horas e não cansei não senti sede a gente começa a sentir essa pontinha né do que é entrar num estado espiritual e a carne morre a carne não grita porque é uma balança se você der lugar para a carne a carne vai vencer e te cerrará se você der lugar ao espírito o espírito vai vencer está empatado é você que decidirá o que vai dominar a sua vida a espiritualidade ou a carnalidade então nós não temos escusas depende de nós inteiramente de nós amém então nós recebemos esses três tipos esses três tipos de luz assim como o Michecan para entender que você é o templo que o eterno quer habitar na verdade o eterno nunca habitou em templo nem no Beit Hamekidash mas Rosh Moshé cuidado com a blasfêmia como assim não habitou em templo ele falou isso e quando ele permite Shilomon a construir o templo ele não falou que habitaria no templo então construirás um templo para que o meu nome habite ali eternamente e como que o nome do eterno habita no templo que era lá que era invocado de forma legal legalizado pela Torá então eu costumo falar que tudo que você inventa você está criando uma religião nova era o nome do eterno está lá escrito leia novamente preste atenção o nome do eterno que habita no templo que o eterno não habita no templo senão jamais o templo poderia ser destruído amém agora nós podemos destruir o nome do eterno porque temos mandamento para não fazê-lo o eterno mandou que quando o povo entrasse em Queerã rasgasse tirasse quebrasse o nome de todos os ídolos mas o nome do eterno é proibido por isso que os judeus tem um cemitério do Sefetorá das liturgias das literaturas importantes porque não se rabisca o nome do eterno isso se faz com o nome dos ídolos estão começando a entender então nós somos esse Aron e eu que eu mais peço ao eterno nessa manhã é que a luz do eterno a segunda luz que é a luz artificial porque você tem que batalhar você tem que buscar o saber da Torá não é profecia profecia o profeta o Navi ele não estuda para dar profecia ela vem agora o mestre da Torá ele tem que se dedicar e muito que ela não vem assim não é muitas horas de estudo de pesquisa então que a segunda luz e principalmente a terceira luz é a luz plena que é a luz que estava o santo do santo que ela possa também refletir sobre a sua vida aí você vai ter uma mudança verdadeiramente de atitude é a verdadeira conversão a Torá ela vem para a mente é a segunda luz é a luz artificial a luz da menorá é a luz do fogo do altar do sacrifício mas quando ela desce para o coração primeiro é a razão a nossa fé ela tem que ser lógica nossa fé não é uma fé sem lógica ela tem que ter lógica mas quando ela desce para o coração aí é a cavanar aí é a intenção do coração aí você recebe a lei do eterno aí você tem prazer de fazer a bondade aí você entende que fazer o bem ao próximo é fazer o próprio machia aí você começa a mudar de vida aí você começa a ser benção e para de orar eterno me abençoe é uma oração um pouco um quanto tanto egoísta não ore assim eterno faça de mim um canal de benção porque aí você vai ser benção abençoado e ainda vai abençoar o outro uma caixa d'água para ela encher ela tem que esvaziar quanto mais você der você mais recebe é a lei da troca tem gente que é egoísta esconde o conhecimento para ele vai ficar entupido vai ficar inchado e nós temos que saber se estamos cheios ou se do espírito eterno estamos inchados na nossa natureza pecaminosa né a ordenança da or da luz a palavra dita lá foi la meor ou seja coloque o azeite para que haja luz a porção teto de saber se inicia com as luzes como eu já disse na menorá agora voltando a uma ou duas três paraxotes o mexicano que é bem traduzido como lugar de habitação do nome do eterno inicia-se pelo arom aí eu começo pensar porque pensar no dói eu tive um pastor que ele falava assim pensem pensar não dói pensar dói e a gente realmente não dói então vamos pensar eu acho que a melhor maneira de lecionar é fazendo as pessoas refletirem pensarem e não empurrar o raciocínio vai abrindo o leque e deixa as pessoas tirarem as suas conclusões o mexicano ele lá lá nas paraxotes passadas vocês estudaram ele começa a ser construído pelo Arona Codes aquilo pra mim foi um absurdo porque se o Arona Codes a Arca Sagrada é o utensílio mais sagrado deveria na minha lógica humana humanamente falando na minha inteligência falha pensar assim primeiro tinha que fazer os arredores do mexicano e cercar como era bem cercado os levitas a tribo levita ficava em volta do mexicano para proteger a tenda móvel e depois as outras tribos segundo seus esquadrões mas os levitas para proteger as outras tribos que ficavam em volta aí eu penso por que o eterno começa a construir pelo utensílio que deveria ficar mais protegido aí eu fui entender porque o mexicano sou eu e a transformação o eterno começa a nos moldar é pelo coração aqui é a nossa arca ele começa a transformar você por dentro ninguém está enxergando a transformação mas ele está trabalhando ele está trabalhando ele está mudando o seu coração ele está permitindo que coisas ruins aconteçam sobre a sua vida aconteça para que você seja moldado para que você seja a potência que ele quer te transformar consegue entender isso? amém? ele começa a trabalhar de dentro para fora há congregações antes que você chega você já tem que ter uma mudança externa de cara mas tudo bem a doutrina da congregação você tem que respeitar os lugares onde você vai agora a mudança mesmo é cá dentro e falando disso olhando sobre a construção do mexicano e a arca sagrada pensando no eterno eu tive cá uns pensamentos assim o eterno ele é o centro de tudo sustentador de tudo mantenedor de tudo ele é o tudo o eterno é o tudo e eu estava olhando segundo as prioridades do eterno aquilo que lhe chama atenção o eterno está no centro de tudo e no centro das galáxias nós temos o que? o planeta terra não cientificamente falando obviamente eu estou falando pelo prisma de que no planeta terra aqui estão a imagem e semelhança do eterno e então eu creio e tendo a crer que a atenção do eterno é o planeta terra se é a terra que gira em torno do sol aí é outra questão científica nós estamos falando da atenção do eterno e abrindo o zoom da visão do eterno eu vejo que nós temos o planeta terra que para nós que habitamos aqui é o planeta mais importante que temos não é verdade? ou não? eu acho que sim então nós temos aqui temos o eterno aí vem vem descendo aí encontramos o planeta terra onde a atenção do eterno está pelo menos o que está revelado na torá sabe por que que a torá começa com a letra beite? a letra beite não estava no cronograma não a letra beite ela é um ser como que eu posso dizer? ela é um ser ao contrário né? ela é um ser ao contrário e dizem os rabinos sabiamente que o beite ele é tapado em cima porque o que está lá em cima não compete nós a saber o que está para trás de beite no princípio não compete nós a saber e ele é tapado embaixo também porque o que está embaixo também é céu também é chamai não é verdade? mas ele está aberto para o reite be reite ou seja o que está revelado na torá compete o homem a saber então o que está revelado na torá é que a tensão do eterno está aqui no planeta terra se ela está aqui no planeta terra se você abrir o mapa mundo agora vamos puxar o zoom vamos focalizar o que é que está no meio do planeta terra desconsiderando os oceanos se você abrir o mapa mundo assim aquelas páginas você desconsidera os oceanos você vai Israel no centro do planeta terra e aí ele disse vos colocarei no meio da terra das nações então está Israel mas puxando o zoom ainda qual é o centro espiritual religioso em Israel Jerusalém Jerusalém mas aí você vai adentrando no centro de Jerusalém está Sião os sete montes do eterno e principalmente o Moriá cujo ali Abraham faz o suposto sacrifício de Yitzhak e também o templo é construído então no centro de Sião nós temos um centro que é o templo e no centro do templo nós temos o que? o santo do santo e o centro espiritual do santo do santo é o Arona Kodesh a arca e abrindo o zoom no centro da arca nós temos o decálogo nós temos as dez leis supremas do eterno e Yeshua nos ensinou que o centro dessa lei eu estou imaginando eu e o eterno fazemos um zoom humano o centro da lei é amar a hachem sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo isso está além de estar na Torá foi ratificado por Yeshua então eu entendi que o centro de tudo é o amor se começou no eterno e terminou no amor é porque Elohá é Arravá Elohim é amor está entendendo que coisa maravilhosa e por que ele começa a construir pelo Aron porque ele começa pelo amor então o eterno ele é amor em todas as formas quem somos nós homens falíveis a palavra diz seja todo homem mentiroso e o eterno verdadeiro quando nós reconhecemos que somos nada somos pós Salomão olhou depois de tanto refletir e falou olhei para debaixo do sol e vi que tudo é vaidade e aflição de espírito tudo é vaidade e aflição de espírito então nós temos que dar barulha chama o eterno em todas as coisas irmãos você só consegue entender um pouquinho do tamanho do eterno quando você passa pelo vale da sombra da morte quando você perde seus esteios as suas forças aí você só tem rachem essa é a diferença do crente para o ateu o ateu quando perde isso perde o emprego perde a esposa perde a família perde o amigo ele se desespera o crente ele perde tudo ele tem o tudo ele perde todas as coisas ele entende que ele tem o tudo portanto diz o eterno é meu pastor e bem traduzido e ele não me faltará ainda que eu vá para o deserto ele faz um shopping centro se eu engordar um pouquinho a roupa engorda comigo as sandálias crescem com os pés das crianças isto é poder e Shaul falou que a palavra do eterno não consiste só em letras mas em poder nós temos que passar a crer verdadeiramente no que nós pregamos só que quando nós passamos pelo vale da sombra da morte a gente fala como Davi o Davi ele era tão acostumado a passar aperto que quando estava tudo certinho ele achava que estava meio monótono não tem alguma coisa errada desde pequeno eu passo aperto eu tenho que lutar com o leão eu tenho que matar urso eu tenho que matar gigante e depois eu tenho que ser ungido escondidamente Davi foi tão ungido que ele recebeu três porções de unção a última ele falou assim pai agora chega um pouquinho de unção não você é para me ungir então que desça sobre a minha barba barba de ar ele queria uma unção tamanha que descesse que o óleo enchesse o cálice na mesa dos inimigos ele cansou de fugir aí Davi falava assim quando estava muito muito comum as coisas não acontecia nada Davi da Amé ele falava assim Hashem coloque em meus lábios um cântico novo ou seja permita que eu passe por alguma aflição para que eu tenha um incentivo maior de compor um outro louvor para ti é isso que ele estava falando porque as palavras mais lindas de Davi foram no momento de perseguição de luta Hashem coloque em meus lábios um cântico novo me dê uma nova inspiração um novo motivo para me escrever a ti poetizar o teu nome e salmodeá-lo a Hashem então eu vou adiantar senão eu vou cair na minha armadilha que eu não ia me demorar mas que vai vir nas palavras então entenderam o eterno no Mishkan ele começa pelo Aron mas já depois do Mishkan pronto ele começa pela menorar pela arca e pela luz que mantém acesa o véu de separação do Tamid para o Kadosh e Hakadoshim bom a menorar eu falei que eu explorava bem a questão da hora da luz a menorar e seus significados alguns porque depende do contexto que você está ela significa uma coisa depende do estudo que você está fazendo ela significa outra coisa e não quer dizer que se chocam não quer dizer que uma revelação está certa outra está errada por exemplo alguns exemplos que eu coloquei lá os sete dias da semana a menorar ela simboliza os sete dias da semana por isso que ela tem sete achos aí está capítulo 1 ao capítulo 2 de Bereshit você vai ter ali os sete dias da semana capítulo 1 ele para ele para no 2 porque no 2 começa a detalhar o shabat o comecinho do 2 então a menorar ela pode representar o espírito cétoplo do pai é melhor o espírito cétoplo do que sete espíritos sete espíritos confunde a cabeça aqui ocidental das pessoas que geralmente são politeístas adoram o eterno na concepção de três pessoas então o espírito cétoplo porque Shaul falando tem dom para isso tem virtude para isso mas é um só que opera tudo em todos então o espírito cétoplo do pai você vai ver em Isaías 11 não vou ler por questão de tempo em Guiliana Guiliana é a forma aramaga de falar revelação apocalipse fala ali dos sete olhos aí para abreviar sintetizar mas fala dos sete cálices sete trombetas então a menorar tem todas essas conotações Israel é o símbolo maior de Israel muitas pessoas pensam que é a Maguendavi a Maguendavi a partir de 1800 e pouco começou a ser associada ao povo de Israel mas antes disto não então a Oliveira biblicamente ela é de fato símbolo de Israel por conta da durabilidade da Oliveira ah sim obrigado Maguendavi escudo de Davi só que nós temos é porque eles pegam o palio hebraico eles pegam os dois Dalets do nome de David tem Dalet Vav e Dalet e era grafado como um triângulo então você pega os dois invertem cria o hexagrama mas isso é um tanto quanto fantasiosa essa explicação porque só temos um achado arqueológico em Israel que menciona Davi que é um é importantíssimo porque deu veracidade a história de Davi fora da bíblia extra biblicamente falando então e nada de Maguendavi então é é é um é um pouco filosófico isso porque na verdade o hexagrama ele existe há milênios antes de Davi está na nos tabletos sumerianos em todas as religiões do mundo hoje o judaísmo dá uma conotação diferente aquilo que era espantoso como se transformasse a maldição em bênção que era vergonhoso no holocausto grafado com esse símbolo era um símbolo de vergonha mas eu não estou aqui criticando o hexagrama não é essa minha posição mas estou dando um pouco de base histórica e como que o hexagrama foi e hoje está na bandeira Israel que simboliza um talite aberto todos nós sabemos disso bom nos estudos de ocultismo o hexagrama dentro de um círculo é poder concentrado por isso que nos pingentes eles colocam um círculo fora do círculo é poder expandido por isso que na bandeira não tem círculo nenhum porque Israel há de governar toda a terra amém mas o símbolo biblicamente falando para Israel é a oliveira a oliveira dura por milênios aí nós pegamos cadê os eteus jebuceus zeveus e tanto eus mas os hebreus estão aí estão vivos Baruch Hashem então é símbolo de Israel você vai achar isso em Ezequiel você vai achar em Romanos 11 Israel e as nações enxertadas você pega o ato central o tronco é Israel e o seis é símbolo da humanidade das nações então você tem as seis nações enxertadas na oliveira em Israel e a menoral é o símbolo de uma árvore é eu que falo não o eterno eu acredito como o eterno sempre trabalha com metodologia não é difícil pensar que aquela cogitando aqui hipoteticamente falando que aquela saça que Morché viu ardendo lá tivesse sete galhos não eu penso que tinha sete galhos tá mas é conjectura minha não tem como provar isso não mas é só porque o eterno trabalha com metodologia então ali é uma oliveira aquilo é uma árvore é o símbolo de uma árvore Israel no centro o número seis é o número da humanidade e as nações enxertadas aí Shaul fala né um só tanto judeus como gentios um só na pessoa de Exu Hamashia também a plenitude do pai no Hamashia voltando pra Isaías 11 você via o espírito cétoplo sete unções que estaria sobre o tronco de Gessé e quem é o tronco o redento Mashiach então a virtude do pai agindo em Exua é o símbolo da menorá talvez com essas explicações pra quem não sabia vá olhar esse símbolo com muito mais reverência profundidade e respeito bom os sete milênios claro porque se ela simboliza cada dia da semana em profecia um dia equipara-se a mil anos assim sendo também os sete milênios nós estamos finalizando o sexto já nós já estamos com o pé na porta do sétimo aí Shaul fala que as festas e é muito mal entendida essa passagem que são sombra das coisas futuras aí eles pensam que não precisa não ah se é sombra não mas está falando que é das futuras e não das passadas é sombra a lua nova as festas os dias santos são sombra das coisas futuras ou seja se você não entender não estudar não praticar você não profetizará quando você celebra o Shabat e tira o Shabat Hashem você está profetizando um milênio de descanso quando você e a palavra Shabat está na sua raiz mais profunda partir o grão então se no sexto e on você não fizer uma ruptura mesmo você não partir o grão você não consegue celebrar Shabat guardar o Shabat é não trabalhar ou fazer serviço manufaturado e santificar o Shabat é outra coisa amém precisamos de guardar para descansarmos mas santificá-lo então no sexto e on que haja uma ruptura com as coisas precisa de ter se não os dias trabalhosos nos como que se diz nos interna nos tira das coisas espirituais bom e as sete festas do eterno também Levítico 23 você vai ver lá que o eterno deixa sete festas então algumas já se cumpriram eu tenho certeza que já foi ministrada aqui várias e várias vezes não vou entrar nesse detalhe algumas se cumpriram outras ainda estão para se cumprir não vou entrar nisso agora aí está menorá que foi feita em Israel para o próximo templo Isaías perdão Ezequiel diz que o templo ficará de pé novamente então essa é a menorá eu coloquei essa imagem está dando para ver direitinho eu coloquei essa imagem aqui meus irmãos porque eu tenho algumas coisas para explicar com ela mas vai ficar na próxima tá deixa eu ver aqui eu acho que eu passei demais estava aqui não estou voltando né deixa eu voltar aqui estava aqui né assim isso aí para cima é deixa eu estava aqui né passando aqui terra que manda leite e mel aqui tem um segredo também porque eu nunca vi ouvi falar que leite sai de terra e que mel saia da terra nem leite aí eu coloquei ali embaixo um um lembrete que está tapado ali literalmente leite vem das vacas das cabras e mel das abelhas então que terra é essa que manda leite e mel chamou 3 versículo 8 e desci para os livrar da mão dos egípcios e para o fazer subir daquela daquela terra para uma terra boa espaçosa para uma terra que manda leite e mel para o lugar do cananeu do eteu do amorreu do perizeu do eveu e do jebuceu nós sabemos que eram na verdade sete nações cananitas quando Israel toma aquele lugar como Israel está no centro do mundo todas as nações que praticam ratá pecado transgressão a terra expulsa a terra a terra está escrito na Torá a terra faz vômito dessas nações e isso então os raílitas pecaram nosso povo pecou e de certa forma andou sempre mais caindo do que de pé mas Baruch Hashem porque o amor do eterno ao seu nome não deixa o seu povo ser perecido pelo amor do meu nome não vos deixarei serem destruídos isso nós temos que entender sabe por que? deixa eu abrir uma lacuna aqui porque a palavra diz que para Mochê olha pelo meu nome os patriarcas né Abraão Isaac Jacó não me conheceram mas somente por El Elion mas quando estava próximo de tirar o povo de Mitzrayim da terra das limitações do Egito aí o eterno revela o nome porque a saída do povo de Israel do Egito não pode ser dado essa majestade esse peso essa glória é a outra deidade então o eterno ama tanto Israel que só revela o seu nome quando estava prestes a redimir então o nome do eterno é um selo de redenção Baruch Hashem estão conseguindo entender? então aqui o eterno fala queria tirar né dali porque essas nações praticavam mal e o eterno fala não andais com os costumes dessas nações as quais eu vos tiro diante dos seus olhos mas Israel caiu e a terra vomitou e otomanos sarraceno romanos helênicos foram tomando a terra e foram expulsos foram expulsos foram expulsos e hoje nosso povo está na nossa terra de novo só que agora a expulsão não é a majestade a expulsão são a pressão da ONU das nações unidas das nações árabes estão tentando expulsar aí a gente não tem o que temer porque o eterno falou que nos últimos dias levaria o povo para lá de volta e habitaria em Jerusalém em Jerusalém mesmo e quando a palavra fala duas vezes a mesma coisa de Sião sairá a lei e a palavra do eterno Jerusalém é a mesma coisa é uma forma semita de ratificação de certeza a convicção Baruch Hashem então ninguém tira Israel de lá todas as nações vão marchar contra Israel inclusive o Brasil vai marchar porque todas são todas mas ainda nós estamos sendo abençoados Baruch Hashem que temos um governo hoje que aprendeu a amar Israel que ama Israel sem entrar em política aqui mas a verdade tem que ser dita porque é fato Bolsonaro ao ter um ao visitar o muro das lamentações há um costume de visitar também o museu do holocausto Bolsonaro dedicou uma página do seu livro a essa experiência do nosso povo e quando não importa se ele é santo se ele é kadosh se ele é um sadique mas quando o eterno quer até até César faz o plano do eterno até Nero até Ciro não importa até Nabucodonosor abençoa porque o eterno ele pode usar tudo e todos para que o seu reino a sua vontade seja estabelecida Baruch Hashem então essa terra que manda leite e mel aí a importância da menorá porque preste atenção aqui meus irmãos a menorá o eterno quando mandou a confeccionar a fabricar ele mandou colocar como se fosse romance símbolos de romance entre ligando uma haste e outra então nós temos que leite é esse o leite extraído da oliveira que é o próprio símbolo da menorá a menorá é uma árvore oliveira então o azeite de oliva com a romã porque antigamente os sábios diziam que as romãs eram tão doces que confundia-se com mel então nós temos na menorá o símbolo do azeite do leite extraído da oliveira com o mel das romãs então é este o leite e é este o mel extraído da terra porque terra não manda leite e mel mas a não ser estes estão conseguindo entender? Baruch Hashem passa aqui acho que eu passei demais então aqui falando das luzes eu falei que eu não consigo sair dos primeiros versículos eu estou no finalzinho do 27 ainda as luzes de Gênesis Or primeiro dia no Passuque o versículo 3 nós temos escrito Or desta forma aqui Aleph Vav e Reish só que no versículo 4 nós temos escrito Meurote Meurote perdão isso no versículo 14 nós temos Meurote aí deixa eu ver se eu consigo voltar aqui é para baixo aqui eu volto né ah tá não mas que na verdade eu acho que eu tinha eu tinha isso eu tinha apertado demais aí mas quando eu vou para frente não não aí eu estou voltando né meus irmãos estou meio acostumando aqui bom deixa eu ver aqui isso aí é Bereshit de Gênesis Bereshit de Yohanan poucas pessoas se atentam para isso João em Yohanan no livro de Yohanan João capítulo 1 ele está tentando ou está explicando o capítulo 1 de Gênesis para nós as pessoas porque é sem entrar na questão de que escrito em grego escrito em hebraico mas no linguajar dele ele estaria falando Bereshit no princípio então Bereshit de de Gênesis com Bereshit de Yohanan de João nós vamos fazer aqui um estudo eu sintetizei e abrevi alguns versículos para caber na tela então nós temos aí Gênesis 1 versículo 1 e versículo 3 ou seja no princípio Bereshit Elohim criou aí nós temos lá o et né Bereshit Bará Elohim et esse et os rabinos falam porque ele está ali é só como ressaltador da frase mas o et é escrito com a letra Aleph e Itav ou seja a primeira e a última do alfabeto hebraico ou seja poderíamos falar no princípio era o alfabeto hebraico o céu o alfabeto hebraico a terra poderíamos falar livremente assim então e disse Elohim haja luz e or aí em João 1 versículos 1, 2, 6, 7, 9 no princípio ou seja ele está falando disso aqui gente ele está falando disso aqui no princípio Bereshit era o verbo olha o et aqui aparecendo de uma forma mais clara e o et e o verbo et estava com Elohim ele estava no princípio ele ratifica aqui com Elohim houve um homem enviado de Hashem cujo nome era Yohanam João este veio como testemunha a fim de dar testemunha de quem? da luz da or para que todos crescem por meio dele pois a verdadeira or que ilumina todo homem estava chegando ao mundo agora vocês começam a entender que a luz do versículo 3 não é a mesma expressão para a luz do versículo 14 bom se só no quarto dia nós temos aí a luz dos astros essa luz que conhecemos quem era ou o que era essa luz do primeiro dia o que João está tentando nos falar e a palavra fala mas ele vê a luz ele era a luz do mundo ele era o or lá do versículo 3 mas os homens amaram mais as trevas do que a luz ah mocha mas aí você está falando que Yeshua é preexistente ué ele é unigênito unigênito até onde eu entendo é o único da espécie então não vou tomar ele por mim ele é ele sem entrar em concepção virginal que aí é outro estudo mas eu acredito que ele existe desde os dias da eternidade mas que de algum período algum momento ele foi gerado ele é o único da espécie porque ele não foi tirado de matéria nenhuma ele foi gerado pelo pai por isso ele é o único da espécie o filho unigênito agora mais interessante disso tudo ele aparece no primeiro dia quando ele é a luz João nos fala isso de alguma forma e Yeshua sendo a luz ele clareava toda a terra no versículo 4 é que aparece o sol as estrelas os astros para nós então e Yeshua sendo o único da espécie só que houve um período que ele foi gerado tu és meu filho hoje eu te gerei só que tem uma coisa muito mais interessante ainda se ele foi gerado do pai e diz que é desde os dias da eternidade então quer dizer que ele sempre existiu não porque o tempo da eternidade é de Adão para trás o tempo da mortalidade biblicamente falando teologicamente falando é de Adão para frente então qualquer instante antes do pecado já pode ser considerado o tempo da eternidade estão pegando? parece meio confuso né? tudo que foi criado antes do pecado foi criado para durar eternamente você sabe um detalhe interessante nos seis dias o eterno fala e viu que era bom e viu que era bom e viu que era bom no shabat o eterno fechou o dia no shabat o eterno falou tarde e manhã e viu que era bom não o shabat ele deixou aberto porque nós deveríamos viver num shabat constante e o trabalho não quer dizer que seja ruim não a palavra para trabalho no original era um trabalho prazeroso depois se tornou a palavra ovede obede né? uma palavra pesada de servo de estar ali debaixo de uma tutela né? penosa e há cardos espinhos mas antes disso era prazeroso o homem foi feito para se exercitar gente isso é bom é agradável é eterno amém? então no versículo 3 está ali ora no versículo 14 está ali neurote que são luseiros né? aí agora eu consegui sair da luz cheguei mas aqui já está não está muito faltando muito não gente chamou de êxodo 22 2 e 3 as vestimentas santas não conseguiria falar sobre cada símbolo da vestimenta senão seria vários estudos sobre isso eu peguei ali o peitoral e o umbral né? ou as ombreiras bom capítulo 28 de êxodo versículo 2 e 3 fará vestes sagradas para Arão e teu irmão para Kevod glória a palavra Kevod é peso tá? peso às vezes glória não tem problema mas às vezes você fala glória você não tem noção do que está sendo dito no hebraico por isso que quando Salomão ele ele inaugurou o templo a palavra diz que a Kevod o peso do eterno entrou de tal maneira que eles não conseguiam ficarem eretos Kevod peso do eterno vocês estão entendendo que quando você vai para o hebraico as coisas se esclarecem começa a fazer sentido então era para o peso do eterno que essas roupas deveriam ser feitas e ornamento para a beleza o eterno ele ama o belo tem um documentário muito legal no youtube que se chama assim porque a beleza importa hoje nós vivemos na feiura as edificações dos prédios são vidros e metais retorcidos tudo antigamente tinha tinha detalhes as coisas eram feitas para durarem e para também embelezar hoje tudo é reto hoje é tudo prático a objetividade matou a beleza então é uma é uma contra resposta a esta sociedade que nós temos aí das grandes obras de arte que nós tínhamos os grandes artistas antigamente então para ornamento era para a beleza mesmo falarás a todos os homens hábeis a quem eu tenho enchido do ruar de sabedoria aí a expressão é ruar roquima que façam as vestes de Aron para santificá-lo aí santificar é separar só que quando você se remete a palavra santo o santo parece uma coisa divina que o eterno dá a quem quer uma coisa que está longe não está tangível sendo que no hebraico kadosh é separação então você pratica santidade quando você fala isso eu como isso eu não como pela toral não posso comer você está praticando santidade você vai esse dia eu trabalho esse dia eu não posso trabalhar você está praticando santidade este esta festa eu celebro esta eu não celebro porque nós temos que derrubar os altares de Baal com espírito de coragem o eterno nos dá com mansidão com sabedoria com inteligência mas temos que sermos firmes então quando você pratica essas coisas você está praticando santidade que é separação kadosh agora você vai para o que santo aí você tem aqueles quadros da idade média aqueles santos com aquela áurea solar parece que santidade é uma coisa mística não ela é uma coisa tangível é física e você cabe você praticar por isso que Shaul falou que é de santidade em santidade você aprende uma coisa hoje aprende uma coisa amanhã e o Orocho Francisco não vai ser julgado pelo que o Orocho Moshe sabe não o Orocho Moshe não vai ser julgado pelo que o nosso irmão aqui sabe cada um vai ser julgado segundo o seu conhecimento e segundo o que praticou e segundo o que deixou de praticar tanto faz você conhecer e não praticar como rejeitar o conhecimento também é pecado então e Rockman esse espírito que o Eterno colocaria nas pessoas para fazer essas coisas tão belas pode ser traduzido como habilidade destreza então o Eterno dá alguém aí que trabalha com artesanato pede orua Rockman trabalha na construção construindo edificando que você fala faça tudo para honra peso que voa do Eterno mas para ornamento para a beleza amém as bênçãos o Eterno já nos deu o seu cheque assinado nós que precisamos aprender a tomar posse é igual a pessoa quando vai expulsar Shedin pai expulsa o demônio o Eterno eu já vos dei autoridade para expulsar os demônios pisarem escorpiões e serpentes você tem que aprender a tomar posse é você que tem que ordenar em um nome de Yeshua não é pedir o pai para fazer o seu serviço não ele já te deu é você você quando for expulsar Shedin espíritos malignos opressores você que tem que dar uma ordem tomar posse porque erie oraja você manda comandos no mundo espiritual agora isso é o nome de Yeshua a ombreira e o peitoral eu coloquei dois exemplos só para você claro diverge muito de pintura para pintura mas só para ter uma noção no peitoral estava ali as pedras de engachos com o nome das tribos Israel segundo a ordem do seu nascimento e nos umbrais também ali você vê ali no sacerdote e tinha que ser ligada tá a as ombreiras e em Shemot capítulo 28 migrando para o 7 o 9 e o 10 terás duas ombreiras que se unam as duas pontas para que seja unido e tomarás duas pedras de berilo e gravarás nela os nomes dos filhos Israel seis dos seus nomes numa pedra e seis dos seus dos nomes restantes na outra pedra segundo a ordem do seu nascimento olha como que o eterno respeita a hierarquia até nisso então porque que o sacerdote tinha que levar o nome dos filhos Israel no peito e no ombro aqui é no coração e aqui é o peso que o sacerdote tem de representar Hashem para as tribos e representar as tribos para Hashem olha a importância mas a gente tinha que fazer aqui com o cavaná com a intenção do coração e a responsabilidade o quanto mais dado mais é cobrado por exemplo sacerdote comum ele podia chorar pelos seus seus parentes de primeiro grau quando morressem mas o sumo sacerdote não não podia tirar o turbante o tzit a lâmina de ouro não podia rasgar as vestes tinha que engolir o choro porque se ele é a figura do eterno o representante do eterno como que a gente vai ver o nosso líder desesperado se o líder o representante o homem que tem que dar calma está revoltado por exemplo quando morrem os dois filhos do sumo sacerdote ele não podia rasgar porque era um tipo de protesto contra Hashem ele tinha ele não podia nem sequer enterro o sumo sacerdote né nem de parente de primeiro grau os outros correnim sim então o peitoral a palavra para peitoral é roxem no hebraico que quer dizer riqueza riqueza e esse peitoral tinha uma abertura que servia de bolsa onde era colocado urinho e o tumim nós vamos ver isso aí então do coração exatamente farás também o peitoral do juízo para obra de artífice conforme a obra do éfode o farás de ouro de azul de púrpura de carmesim de linho fino torcido farás versículo 21 serão pois as pedras segundo os nomes dos filhos de Israel doze segundo os seus nomes serão como gravura de um selo cada uma com seu nome para as doze tribos como o roxi bem falou no peito o símbolo do coração tinha que se apresentar assim e a palavra para peitoral é roxem eu vou tentando adiantar o máximo aqui para não cansar os irmãos urim e tumim e aí é um grande mistério ninguém sabe ao certo como era feito o lançamento de sorte nem mesmo o talmud esclarece só lança mais dúvidas sobre isso aí mas tudo o eterno faz com inteligência porque senão hoje o que estaria de gente aí lançando sorte e falando que é a voz do eterno e que Deus mandou fazer nós temos um templo muito bonito construído aqui bom se Davi não pôde construir o templo quiçá qualquer um de nós construímos no Brasil ainda gente é muita falta de torar Davi o homem segundo o coração do eterno mas tinha sangue em suas mãos não dos milhares que ele matava em batalha pela unção do eterno mas o sangue de Urias é esse que pesava sobre Davi Davi você não fará o seu filho sim então aí vem estilomo que daí nós herdamos a palavra shalom foi um reino tanto de paz que o nome dele gerou a palavra shalom bom também porás no peitoral do juízo ourim e tumim para que estejam sobre o coração de Arão aí o que o Rojo falou sobre o coração quando entrar diante do senhor assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do senhor continuamente ali está escrito em hebraico aqui é tamid quando ele entrasse no tamid ali para fazer a questão do sacrifício e tem a questão das quatro pontas do altar que aí fica para uma outra oportunidade que é sensacional isso também entender isso pelo menos tentar entender um pouco então a palavra urim é o plural de ur ou de or que é luz reluzir então urim é o plural do singular ur luz reluzir tumim por sua vez é o plural de tom tom é perfeição inocência então pegando a semântica da palavra ali e tentando entender o sacerdote lançava urim e tumim tirando do seu coração do roxem do peitoral eles eram lançados para que houvesse a luz da inocência no juízo se urim vem de luz de or e tumim vem de tom inocência era lançada para a luz da inocência e também também para o resplandecer da luz quando há uma dúvida a luz lembra que eu falei da segunda luz que é a luz artificial que é a luz do saber da consciência urim e tumim eram lançados para isso para que a luz da inocência ou do juízo porque às vezes era juízo de morte sabe por que que a palavra diz assim olha quando você tiver algo contra alguém e você for testemunha por duas ou três testemunhas julgar e aquele que acusou tinha que dar a primeira pedrada porque se for mentira o pecado do sangue recairia sobre ele aí você estudando Torá você entende Brit Hadashah e a Shor falou aquele que não tem pecado atira a primeira pedra ou seja você que vai atirar primeiramente vai ser o responsável pelo sangue dessa pessoa aí a Bíblia diz que começou a sair largarem as pedras sair do maior para o menor acho que quanto mais mais idade nós temos mais consciência nós temos que nós somos pecadores nós temos um pouquinho mais de juízo começou a sair do maior para o menor né se os maiores saíram os menores quem sou eu para dar a primeira pedrada e Yeshua não invalida ali de maneira nenhuma a Torá dizendo a partir de hoje não haverá julgamento todo pecado está perdoado não Yeshua corroborou ratificou a Torá ele falou ó taca a pedra só que você tem que estar com inocência de coração joga o urinto minha aí no seu coração e veja se você está apto para isso ele não invalidou a Torá ele mandou fazer só que todos estavam ali de forma hipócrita e na verdade nós sabemos que era uma cilada para pegar o machia né se o machia falasse não todos os pecados estão perdoados pronto ele estaria pego se Yeshua tivesse falado assim abertamente façam ele seria preso porque ele não era xotrim nem xofetim nem juízes nem oficiais para que ele podia pudesse estabelecer ali o julgamento só que ele foi pela Torá ó quem não tem pecado faça né aí ninguém pôde fazer a sabedoria do machia realmente é algo estarrecedora para nós né turbante ou mitra aqui um detalhezinho técnico mas muito importante porque Roma sempre tenta colocar o sol na nossa cabeça sempre tentou e essa tradução está muito muito errada e até nas traduções judaicas de interlinear está lá a palavra em hebraico bonitinho mas na tradução embaixo está mitra chamou o texto do 29,6 e por leás a mitra na cabeça e sobre a mitra porás a coroa de santidade olha aí na tradução tentando colocar o sol na cabeça do sumo sacerdote aí você não se estarreça quando você vê ali as gravuras antigas todos com o sol representado atrás da cabeça aquele brilho solar aquela áurea solar então ali está uma foto de mitra esse era o deus que vem lá da antiguidade que foi adotado por Roma o que está atrás da cabeça dele gente mitra é o sol e essas pontas se chama cristas solares a unção do sol cristas solares daí a gente herdou a palavra cristos é raio de sol é a unção pelo sol nós sabemos que no hebraico é o que? machiar ungido pelo eterno não pelo sol então aqui está a mitra com os raios solares e também nós temos aí os galos por que ele é chamado de cristas porque é pontudo o que está sobre a cabeça de estado da liberdade é a unção solar a unção de mitra e aqui a mitra papal agora vamos colocar traduzindo da melhor maneira da melhor palavra que nós temos aqui turbante ou mitra e por-lheás versículo 6 o turbante na cabeça e sobre o turbante porás a coroa de santidade não é mitra irmãos nós temos palavras em português muito melhor do que o nome de um ídolo nós temos aqui turbante e é aqui está uma grafura de como era esse turbante era um pano de linho torcido que era colocado e aqui nós temos aqui uma moeda árabe um turbante árabe para você ter uma noção que é muito mais para o turbante árabe usado até hoje aquele pano torcido na cabeça do que para a mitra papal aquela outra que eu mostrei a vocês e a palavra no hebraico é hamits nefet está aqui em hebraico hamits nefet hamits nefet que vem como cobertura então é um detalhezinho técnico nada nada demais mas eu procuro todas as vezes que eu falo o que estava sobre a cabeça do coro em gadol eu falo turbante eu não coloco o deus sol lá na cabeça dele não e um mínimo de cuidado não é histeria e não é também ser radical bom o oculto fala mais aqui eu acho que é a última última imagem que eu tenho para vocês antes da raftara eu acho talvez não vai nem dar tempo de ler a raftara que eu procurei na própria paraxá percorrer ali a brit radaxá ir para joão outros textos o oculto fala mais e uma vez para lecionar essa mesma paraxá muitos anos atrás estava estudando e a gente é atentado para o que se enxerga o que está visível você enxerga mais você enxerga você presta atenção é notório então eu estava vendo ali que a roupa do sumo sacerdote é toda messiânica toda ela é messiânica tudo ali tem a ver com machia então é as romãs ali né que o eterno tem uma coisa muito interessante com romãs né por causa dos caroços as caroças é já tem né vocês viram quantos caroços tem uma romã é assim qual 613 é pode ser eu nunca parei para contar não mas representa de fato os filhos de Israel e era batido num sino deve ter sido explorado já aqui na outra paraxá né sim 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 é o número das mitzvot né então para que ele não morresse né ele batia ali nós sabemos que ele entrava lá e o povo e agora vai ter perdão ou o sumo sacerdote vai morrer enquanto ele estivesse andando a romã ia bater no sininho ele ia escutando barulho está vivo está vivo então está escrito para que não morra muito interessante isso aí aí estudando o éfode estudando o tisite de ouro kadosh lei yahweh kadosh santidade para o eterno está ali né o tisite de ouro vai né ali o turbante está até bonitinho está mais para turbante do que para mitra mesmo então o incensário tal aí aqui na imagem aqui eu enxergo bem melhor aí eu tomei um susto eu olhei para o pé do cabra e falei assim cadê o chinelo cadê as oparcas porque que o eterno coloca roupas de ornamento faz um andar bonito cheio de pedras preciosas com tisite de ouro e bota o homem descalço aí eu tomei literalmente um susto por isso que eu coloquei o oculto fala mais eu tomei um susto pelo que não tinha não pelas coisas que tinham e eu tentando entender as que tinham e comecei a tentar entender a que não tinha e eu falei ele tinha que lavar os pés tinha todo um ritual de tevilá e ele tinha que entrar ai dele se entrar sem tomar banho eu deixo uma dica para vocês aqui não venham para o shabat em hipótese alguma sem fazer a sua tevilá o banho no chuveiro ele sim caracteriza uma tevilá porque é água corrente não precisa você entrar num tanque não tanque com água parada não é tevilá então o banho o banho no chuveiro ele é uma tevilá e tanto mulheres como homens não poderiam se aproximar sequer do atro das mulheres do templo sem passar pelo mikveh pelo banho ritual então não é só por questão de estar cheiroso é para cumprir uma mitzvah de rachem bom o que eu quero falar é o seguinte até esse dia eu achava que aquela passagem Orochi de Moshe no monte Sinai que está ali chamou 3 versículos 4 e 5 era uma passagem isolada claro mandou Moshe tirar tira as sandálias dos teus pés porque o solo que tu pisas é terra santa ah eu falei claro ali era o Sinai Sinai é santo ali o Sinai que veio a Torá para nós então eu achava que era uma passagem extremamente isolada aí depois eu fui ler depois deste dia fui ler quem errochou Josué 5.13 próximo de Jericó nem fala o lugar o anjo aparece Josué vai puxar o assunto o anjo fala antes de antes de tudo que antes de mais nada não existe né gente antes de tudo tira a sandália dos teus pés porque a terra o lugar que tu pisas é terra santa e a palavra não diz nem o lugar certo é próximo a Jericó aí eu pensei bom e no tabernáculo a gente sabia que estava ali na terra da escassez estava no deserto e o tabernáculo mexicano ele era móvel e se ele era móvel então o que faz o lugar santo não é o lugar é a presença do eterno lugar aí eu vou para o povo de lá para o povo oriental um budista não entra no templo dele com chinelo calçado de jeito nenhum nós pisamos lá em dejetos nós pisamos em cusparadas nós pisamos em fezes nós pisamos em insetos mortos em sangue em tudo que contamina e trazemos a contaminação para casa então é só uma dica para se pensar porque com o novo templo para finalizar o novo templo de pé os sacerdotes farão assim de novo vão lavar os pés e vão entrar no santo lugar Baruch Hashem espera eu vou parar por aqui eu não vou ler nem a Raftara ah não tem mais uma coisinha aqui a palavra a palavra tenda da revelação ou tenda da congregação ela é muito interessante quando você vai buscar ela no hebraico olha que coisa interessante a palavra é Borrel Moed só que é traduzido como tenda da congregação ou da revelação e ela é traduzida literalmente como na tenda do encontro no tempo apontado no tempo estabelecido veja como o hebraico é amplo as assembleias ocorriam no tempo correto a Haron Aron entrou no Michikan na lua nova quando o Michikan ficou de pé o tabernáculo móvel foi numa lua nova Aron entra no dia um do mês era uma lua nova e ali o eterno mandou ele e os filhos deles ficarem confinados se santificarem por sete dias o oitavo dia depois houve uma grande assembleia ou uma Micracodesh uma santa convocação e era exatamente num quarto crescente aqui embaixo o oitavo dia sempre é um quarto crescente então tenda da revelação você pode traduzir sem medo porque moeda é tempo apontado pelo eterno como no tempo estabelecido não era qualquer dia que eles iam para a tenda da congregação era nos dias estabelecidos nós sabemos que o calendário judaico ele é lunar a Pessar ou o Pessar acontece numa lua cheia Sukkot numa lua cheia Yon Teruah numa lua nova e a única festa que foge essa regra é Yon Kippur que é uma solenidade que acontece no dia 10 e sendo que no dia 8 sempre é um quarto crescente então dois dias depois do quarto crescente acontece Yon Kippur então abre aí um leque um espaço para Yon Kippur então entenda que quando o eterno todos vocês lerem agora na tenda da revelação ou tenda da congregação entenda que era na tenda do encontro estabelecido ou apontado pelo eterno não era qualquer dia Baruch Hashem e aqui Raftará Ezequiel 43 10 ao 27 Brit Kadachá Filipense Filipense fala ali porque eu entendi o seguinte a Parachá fala muito de riqueza ornamentos do líder do sumo sacerdote Filipense vai falar ali Shaul falando olha eu fui treinado para passar por escassez tanto quanto ter bonança mas aí Shaul ele dá uma bênção para os Filipenses que ele fala assim nenhuma outra congregação tocou no assunto comigo sobre o dar e o receber apenas vós Filipenses pensa um homem né que tinha pregado e estabelecido fundado tantas congregações e eles faziam vista grossa muito bonito que o Roshi propôs aqui para o Joseph Shulam que não cobrou mas é justo é cansativo né ele tem que estar bem psicologicamente emocionalmente espiritualmente ele está se doando gente então eu acredito que Filipense está associado por causa da riqueza da liderança né então aí ele falou aí Shaul dá uma bênção que as pessoas acham que é pra elas Shaul falou assim portanto ele vos abençoa segundo a riqueza do eterno por intermédio de Exu Hamashia que nada vos falta aí ele dá uma bênção aos Filipenses aí não adianta as outras congregações querendo tomar isso porque só quem abençoa pode se enquadrar como os Filipenses aí você faz vista grossa e quer tomar a bênção de Shaul Shaul falou deixou claro ó todos ninguém tocou no assunto mas vocês perguntaram sobre a congregação de Jerusalém que a congregação de Israel estava passando por extrema pobreza porque não podiam sair pra trabalhar eles tinham que ficar escondidos e aí os Filipenses como bênçãos como a bênção material física dá a Shaul não só para o sustento de Shaul mas para que o Shaul levasse essa oferta para Jerusalém que isso se cumpra hoje depois de dois mil anos né Baruch Hashem entrego aqui espero que vocês tenham sido abençoados de alguma forma né amém Música 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 Legenda Adriana Zanotto